Se você sabe exatamente o que você quer fazer da sua vida, não são pequenas dificuldades que vão lhe tirar do seu caminho, não. Eu digo isso porque alguns estudantes conversam comigo e dizem assim, professor, eu assisto os vídeos, eu estudo, mas tem algumas questões que eu não consigo resolver. Aí eu fico frustrado. Cara, isso é a coisa mais normal que tem. Bem, só não tem dificuldade aquela pessoa que não tem coragem de ir além da sua zona de conforto. Então, eu sei disso muito bem porque, apesar de eu trabalhar com matemática do ensino médio, que eu já estudo há um bom tempo, eu estudo coisas novas todos os dias. E quando eu estou estudando, eu tenho dificuldade também. Mas eu sei que eu gosto daquilo, eu gosto de matemática, eu tenho um objetivo. E aquelas dificuldades, eu sei que fazem parte do caminho. Pode ser até que eu não consiga, de jeito nenhum, passar por algum obstáculo. Mas aí a gente contorna. A gente não é obrigado a enfrentar todos os problemas que aparecem, não. Eu gosto de comparar essa situação como, por exemplo, o garotinho lá que leva um fora, né. Pô, ele tenta, ele chega perto da menina, tenta conquistá-la, mas leva um fora. Aí, tenta conquistar outra menina, também não dá certo. Aí, por causa disso, o menino vai deixar de ir atrás de um romance? Não vai. Ele tenta, ele continua tentando. Por quê? Porque é importante pra ele. Cara, matemática é importante pra mim, faz parte dos meus objetivos. Então, quando eu encontro um problema que eu não consigo resolver, é claro que eu não vou comemorar esse tipo de situação. Mas eu sei que aquilo ali faz parte do jogo. Então, eu tento entender como é que alguém já resolveu esse problema, né. Se eu não conseguir resolver com o meu próprio esforço, eu tento entender como é que alguém conseguiu resolver. Isso é natural. E se eu não conseguir nem entender como é que o cara resolveu, aí, meu amigo, eu vou tentar voltar nas bases, vou tentar mudar de assunto. Não é matemática enorme, não é preciso saber tudo dela. Não, a gente cultiva o nosso conhecimento, a gente tenta aprender o máximo possível. Não é, professor, mas se eu não aprender, eu não vou passar. É verdade, é verdade. Mas, se você se desesperar frente às questões que você não consegue resolver e por isso deixar de estudar, também você não vai passar. Então, a ideia que eu queria trazer aqui é que a gente não deve se desesperar quando a gente não consegue resolver algum problema, porque isso é normal. Eu gosto de lembrar também que até Euler tentou resolver, tentou dar uma demonstração para o último teorema de Fermat e não conseguiu uma demonstração. Parece que ele resolveu para algum caso particular, se eu não me engano. Mas uma demonstração mesmo para o último teorema de Fermat, ele não conseguiu. Então, se um cara da estatura de Euler teve problemas na vida dele, problemas de matemática, que ele não conseguiu resolver, por que eu deveria esperar que eu fosse capaz de resolver tudo que eu encontro pela frente? Não, tem várias questões já que eu encontrei e não consegui resolver. Mas isso não me impediu de continuar estudando e mais na frente, quem sabe até conseguir resoluções para aqueles problemas, né? Então, é isso, cara. A frustração, você tentar e não conseguir, faz parte da vida daqueles que tentam ir mais longe. Se você está dando tudo certo na sua vida, eu acho que você não está indo até o limite, né? Você só vai progredir se você encontrar ali o limite da sua capacidade, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, um atleta, ele fica pensando assim, poxa, cara, eu corri os 100 metros em 10 segundos, mas não estou satisfeito, tinha que correr em 9,8 segundos e assim vai. Ele nunca está satisfeito, ele convive com a frustração. Todos nós somos assim quando estamos em busca de um objetivo nobre, um objetivo pelo qual vale a pena lutar. É isso aí, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Compartilhem suas ideias sobre esse assunto nos comentários desse vídeo aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.